Bom dia! Hoje é segunda-feira, a Bruna está de folga hoje, graças a Deus. Vamos começar um vlog de correria pré-viagem, porque eu viajarei para minha mãe depois de amanhã, tá? É, vocês que estão com saudade da minha mãe, veremos ela em breve, no próximo vlog e depois desse, tá? Então fica ligadinho. Já começa se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, me seguindo nas redes sociais, que lá você sabe de tudo primeiro, gente, primeiro. Então me segue por lá também, Instagram, arroba... Que curiosidade, hoje nós vamos ver mais coisas. Dança aí, amor. Vamos começar o vlog. Tem jeito, mandou lembraça. Amor, você podia gravar comigo dançando essas dancinhas assim estranhinhas. Alice dança, não dança? Bruno, tem vergonha de gravar comigo, gente. Eu vou gravar aqui, cara. Não, ele não gosta de gravar vídeo falando, porque ele falou que tem vergonha. Ele, tipo, vídeo, né? Aqueles vídeos... Aqueles vídeos de falar. Ele gosta de aparecer, de falar. Ele não gosta nem de falar. Imagina de gravar vídeo falando. Eu queria gravar um desafio com ele, mas ele tem vergonha. Vamos passear? Estamos aqui pra passear já no carro, esperando o Bruno chegar. Botei meu celular pra carregar e prendi meu cabelo. E fui. Já voltamos da rua. E... Eu fui respirar de banco, fui no shopping, um monte de coisa. Então, nem gravei. É... A Alice tá brincando com o papai ali. Ela voltou, ela voltou dormindo e tudo mais. Eu fiz umas comprinhas pra mim no shopping. Vou mostrar pra vocês. Eu acho que não sei se eu mostro pra vocês nesse vídeo ou num vídeo separado. Então, fica ligadinho. Tá bom? É... Eu acho que eu devo mostrar nesse vídeo. Mais tarde eu mostro pra vocês quando eu estiver no tempo. Então, é isso. Agora eu vou editar vídeo. Porque o tempo o arrasou. Bom dia, bom dia, bom dia, né, filha? Bom dia, amor. Que princesa margastosa. Vamos trocar de roupa? Vamos trocar de roupa, princesa da mamãe? Essa é a sua roupa, amor? É? É... Alguém acordou agora. A mamãe trocou a fraldinha. Pra quem pergunta, eu sempre uso essa fraldinha aqui, tá, gente? É a Pampers do pacotinho vermelho. Ela é mais barata do que a verdinha e eu gosto muito dela. Dura a noite toda com a Alice. Olha que a Alice mama muito. Ou seja, ingere muito líquido. E não vaza, tá? E... Vamos tirar o pijaminha. Ei. Piguixinha. Hoje é terça-feira. Amanhã a gente viaja, né? Mais um pedacinho aqui do nosso correria pré-viagem. Eu tinha feito a mala, mas... É... Eu vou ter que terminar. Porque a Alice fez uma bagunça na minha mala, sabe? Ela mexeu. Tirou tudo do lugar. Então nós vamos começar fazendo de novo a mala. Eu vou trocar de roupa também. Tô com essa blusinha aqui. Com short de camisola. E... Eu vou botar aqui um sushank. Para poder segurar aquela coisinha que eu sei. Vamos trocar roupinha de Alice. Né? Levar o senhor Brutus que tá ali pegando um sol para passear. Nem mostrei pra vocês que o Brutus tá estilo Ronaldinho. Raspadinho, estilo Ronaldinho. Né, filho? Te tosamos ele no sábado. Não filmei nada final de semana. Porque sábado nós vamos levar o Brutus pra tosar. E no veterinário. Porque ele tá com uma otitezinha. Uma inflamaçãozinha na orelha. Aí a gente tá botando remedinho. Né, meu príncipe? Te tá muito lindo, filho. Meu gordo. E a outra gordo é daqui. Mais um. Mais um. Vamos lá. Trocar roupinha. Uh! Vamos botar shortinho? O que vai? Então vamos fazer uma olhada? Cabelinha? Vamos fazer uma olhada assim. Atrás daqui, pé. Uh! Vou mandar beijo hoje pra quem comentou a hashtag nesse vídeo aqui, tá, gente? A hashtag desse vídeo era ficar dodói. Ficar dodói é ruim. Que eu falei, ficar doente é ruim. Então vamos lá. Vamos mandar beijinho pra quem deixou a hashtag. E assistiu o vídeo todinho. Beijo pra Gabriela Gabi. Pra Kelly Canabarro. Ó, tem o pessoal que sempre participa. Angélica Carla. Beijo pra minha irmã Gabriela Piazzarolo. Que assistiu e deixou a hashtag milagrosamente. Margarida Oliveira. Priscila Soares. Fabienne Bieni. Tchan, 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 tchan. Mas quem? Ana Paula Rodrigues. Jaqueline Bento dos Santos. Suelen Aleixo. Nivea Amaral. Mais quem? Mais quem? Mais quem? Keila Keila. Taciana Lima. Gabriela Brito. Raíssa Santos. E... Thaís. E Giovana e Ana. E Joycer Santana. Maria Gertudes. Jaqueline Jeane. Glau Brito. Eliane Martins. Andresa Alves. E... Mônica Priscila Dias. E pra todo mundo que deixou. Tá bom, gente? Gente, beijo e obrigada. E pra Aline Silva, por último. Tchau. Gente, vou mostrar pra vocês as compras que a gente fez, né, Lili? E essa cara de bava? É? Mas é muito linda. É muito linda. Já troquei a roupa dela. Deixa eu pegar aqui, ó. Fiz umas comprinhas na Renner e vou mostrar pra vocês o que que eu comprei, tá, filha? Vamos mostrar pro pessoal? Olha o que que a mamãe comprou. É... Eu comprei coisas pra mim. Eu tava precisando básica mesmo, dia a dia. Mas não poderia deixar de comprar pra Alice, né, filha? Vamos começar com essa daqui. Ó. Essa bolsinha aqui é da Alice. Ó. Eeeh... Vou deixar aqui no chão a sacola. Comprei essa bolsinha aqui. Ela abre assim. Aqui todinha, ó. E ela é térmica. Eu tava querendo uma bolsinha térmica. Tanto pra viagens, quando passeios. Às vezes a gente quer botar uma frutinha e tal. E na mochila não mantém, né? Suco. Aí comprei essa daqui. Não é linda? Olha a estampa. Eeeh... Você gostou, filha? Quer brincar com a sua bolsa? Ó. Que linda. Abre ela. Saúde, princesa. Ai, que linda. É, Vi. Vamos mostrar, ó. Comprei também... Comprei também esse chinelinho novo pra Alice. É da Ipanema. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Ele é rosinha. Isso. E tem um glitterzinho. Porque aquele outro da Hello Kitty... O desenho da Hello Kitty aqui em cima tava machucando o pé dela. Vai mostrar esse, amor? Deixa a mãe mostrar esse. Comprei também na Renner. Mamãe vai mostrar. Pera aí. Essa meinha... Alguém me perguntou. Eu sempre compro na Renner. Aquelas antiderrapantes, sabe? É... Essa aqui de unicórnio. Toma. Fé. Toma. Essa. E comprei essas xuxinhas aqui. Toda vez que eu vou na Renner eu sempre compro. Elas são de... Tipo meia, sabe? Aí vem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Vem oito. Eu sempre compro da preta e dessa daqui que... Não é a cor do meu cabelo, mas eu gosto também. Porque às vezes eu perco a preta. Então essa daqui tem uma corzinha. É... Todas as vezes eu vou. É R$9,90, tá? A meia custou R$19,90. E a bolsa, como eu disse... Ela... Eu peguei ela. Eu falei, eu quero levar. Eu tava no caixa com o Bruno. Eu falei, deixa eu levar. Ah, eu preciso disso aqui. Ainda mais agora que eu vou viajar. Eu queria levar as coisas da Alice. De comer aqui. Aí ele perguntou assim. R$59,00. Não vou dar R$59,00 numa bolsa dessa. Ela não precisa. Aí eu falei, não, por favor. Olha aí, moça. Aí a moça viu eu e ele, né? Nessa discussão de levo, não levo. A bolsa não é que eu vou tá assim, ó. É assim que bota. Aí ela falou assim. Não, não tá esse preço aí, não. Tá R$29,00. Aí eu fui, ela foi, pegou, foi em caixa. Deixa eu passar aqui no caixa. Aí quando passou, era R$29,00. Então quem quiser comprar, corre lá na render, ó. A bolsa. Que foi, filha? A bolsa. A bolsa é essa daqui. Essa você tá pensando que é atrás. Essa daqui é assim só, ó. De lado. É assim, ó. Então ela quer botar assim, atrás. Pronto. Ela quer botar aqui, assim, entendeu? Aí agora vamos mostrar as minhas compras reais. Gente, aqui é realidade, tá? A gente faz, porque mostra comprinhas nessa loucura mesmo. Porque a criança tá aqui, a gente... É do jeito que a gente consegue mostrar. Então vamos lá. Eu comprei mão. Mão. Peraí. Ih, é da galinha. Eu estava precisando de short. Vou mostrar rápido que minha bateria tá acabando. Você nem se vai aguentar. Eu tava precisando de shorts. Oi? Foca em mim. Eu tava precisando de shorts. Então eu comprei esse. São tudo cintura mais alta, tá? É esse. Fica ótimo no corpo. Dá mão. Vamos. Eu amo shorts de tecido. Então eu cobrei esse roxinho aqui também. Ele tem bolso. Mão. Mão. Pronto. Vamos ver eu botar aqui. Vira o braço. O outro braço. Pronto. Comprei esse daqui também. Que também é cintura alta. Dá pra mamãe. E blusinhas. Vocês sabem que eu amo essas blusinhas básicas. Então eu comprei essa daqui. Amo estampa do Mickey. Olha. Linda. Comprei essa que eu tava doida querendo. Tá escrito tretar. E a definição de tretar. Muito legal. E comprei, claro, cinza. Porque vocês sabem que eu sou apaixonada por cinza. Então eu comprei mais duas cinzas. Tô usando cinza. Porque o que eu mais tenho é a blusa cinza. Então eu comprei essa. Em pizza with trash. Tipo, na pizza nós queremos. E eu sou apaixonada por pizza. E essa daqui, ó. Nudes estão em falta. Me envanem dinheiro. Olha. Eu amo essas blusas com essas frases assim. Então essas foram as minhas compras básicas. Simples. E eu espero que vocês tenham gostado. Ô Tis, quer passear com a gente? Aqui, ó. Botei a meinha já no pé da Alice. É desse estilo. Ela fica tipo uma sapatilhazinha. Ela é muito linda. Amei. Gente, 20 reais na Rene. E é antiderrapante, tá? Tem pra menino e pra menina também. Qual é o nome disso aqui, quando você pega? Qual é o nome disso aqui? Não, quando você pega essa câmera aqui, você fala o quê? Bondi? Né? Bondi que você fala? Qual é o nome disso? Bondi? Não, não quer nem dar bola pra mamãe. Quando ela sabe que tá filmando, ela não fala. Mas toda vez que ela pega a câmera, ela chama a câmera de Bondi. Bondi? Bondi. Bondi. Já almoçou, tá comendo um biscoitinho de sobremesa, um belvita. E... Aí ela comeu mal, né? Vamos combinar que ela comeu péssimo de almoço. Aí eu dei uma maçã pra poder complementar a sobremesa. Ela gostou. Comeu bem. Mais, assim, mais do que a comida em si. E agora eu dei esse biscoitinho aqui, belvita, pra ela. Porque é melhor ela tá... Neném. Com estombas cheias. Neném. Neném, né? Tem um neném ali no lenço umedecido. Ela tá querendo pegar. Gente, comprei esse lenço umedecido aqui pra testar. Porque dentro da bolsa de troca, que é a bolsa que eu vou pra rua e tal. É neném, né, filho? Eu gosto de ter esse pacote pequeno. E não aquele grande que eu uso Johnson. E eu comprei esse daqui, que era o mais barato. Que é dessa marca aqui, ó. Que é Baby Wipes, é dessa marca? Eu não sei nem qual é a marca. Eu acho que é Baby Wipes. Aí, ele é gostosinho. Eu gostei dele. Eu achei ele até melhor do que o da Hugs. Eu não gosto do da Hugs. Não sei por quê. Teve gente que já comentou aqui falando. Ah, eu adoro o da Hugs. Gente, eu não consigo gostar do da Hugs. Eu acho que ele se desfaz. Esse daqui é estilo Hugs. Mas ele se desfaz menos do que o da Hugs. É, as pessoas falam. Não, exatamente por isso. Mas eu não gosto. Eu gosto mais. Eu sou apaixonada pelo da Johnson, né, filha? E o que eu tô usando ultimamente é um verdinho. Só que eu já botei dentro da mala. É, da bolsa de troca que tá dentro da mala. Que é o que eu vou usar lá na semana que eu vou ficar. E pra trocar já no aeroporto, amanhã e tudo mais. Então eu botei esse pequeno aqui pra usar dentro de casa. Ê, dona princesa acordou do soninho da beleza, né, filha? Subi. É, subi. Ela tá em pé aonde? Vou mostrar pra vocês onde que ela está em pé. E ela... Ao pé. Ao pé. Mais do que isso, não tem como subir. Ela tá em pé na poltrona dela. Lá na pontinha. Pra ver a janela do lado de fora. Né, filha? Tá na pontinha da poltrona da mãe, né? Toma, calma aqui, seu bichinho. Pronto. Mamãe segura. Cadê a Alice brava? É, brava, Alice? Brava, né? Quem é mais brava? Mamãe ou Alice? Quem faz cara de brava? Quem faz cara de brava? Oi. Oi. E agora, quem dá beijinho no ursinho? Quem é o sorriso? Ah, já era. Foi embora. E essa boca suja? Ah, solta. É, jogou no chão, ó. Já era. Já era, filha. Ele foi embora. Jogou na rua, já era. Ela tem mania de jogar as coisas assim. Aí eu não vou pegar, porque é pra poder ela aprender que não pode jogar fora assim na janela. Né, filha? A chuva chegou, não. Mais do que isso, não pode subir. A chuva chegou comprometendo o nosso passeio da tarde. Não, você jogou lá no chão. Não pode pegar mais agora. Chão não não. É. O chão não não. Chão não não. Aí, ó. Está chovendo uma chuvinha fraca hoje, ó. Mas dá pra ver, tá vendo? Oi, chuva. Por que essa hora, né, filha? É o horário do nosso passeio. É o horário do nosso passeio.